Bom pessoal do Youtube, eu sou o Reais do canal Quando Sobreviver E eu vou ensinar como ser de churrasqueira aqui ó Tá aqui ó Eu peguei esse monte de papel gene, que deu uns 5 metros mais ou menos de papel gene Enrolei e fiz uma florzinha com ele aqui ó, tá vendo? Dobrei o fundo ó E agora vamos colocar aqui na churrasqueira Aí gente ó, tem na churrasqueira, certo? Aqui ó, agora nessa florzinha a gente vai encher de óleo ó Vou colocar bastante óleo aqui Tá? Isso aqui você não precisa mais jogar alto, não precisa nada, é só uma vez só Aqui ó, já era Colocou o foguinho aqui ó, colocou o fogo aqui Né? Agora a gente vai colocar um Deixa eu Colocar umas pedras aqui Ajeitar umas pedras aqui, fazer uma carazinha aqui Aqui ó Tá? Não precisa mais do que isso galera Depois a gente vai editar o vídeo Aí se você quiser Colocar um Jogar um olhinho por cima também pra Chegar mais rápido Aí ó Fica tranquilo Tá? Não tem problema ó Joguei um pouquinho de óleo Já era Tá? Aqui tá fácil Aqui não precisa nem mexer mais Tá? Aqui ela vai sozinha agora Tá bom? Podia ter feito isso aqui com a pederneira Vou tirar ela aqui, a pederneira, aqui pra fora Mas como que é Podia ter feito com a pederneira aqui Mas não Não precisa fazer isso não O risqueiro vai mais rápido Tá bom? Bom, é isso aí A gente vai ficando por aqui, tá? Falou Tchau, tchau